Música É, mesmo assim Te pegam pelo braço e apontam teus pecados É, ao invés de te ajudarem Na oração perguntam a Deus Qual é a hora que Ele vai te acusar Os atos adores estão preparados Perdendo o seu tempo, que é do sagrado Em frente a Jesus, falando dos teus pecados Mas eles preferem ter uma surpresa Jesus tão tranquilo, escrevendo na areia Tão alto e tão sábio, com a resposta já escrita lá Quem não tem pecado que atirar Primeira pedra Enquanto vocês julgam Estou abraçando ela Mareia Escrevi uma nova história pra você E se o mundo já te condenou Eu estou aqui pra perdoar você Se o mundo te condena pelo que passou Eles se esqueceram que eu sou o escritor A tua história não vai terminar assim Isso é só uma vírgula pode seguir Não deixe agora o teu semblante se entristecer Acredite, eu não vejo como o homem vê Faço da areia páginas pra escrever Uma nova história hoje pra você Quem pensava ser esse teu fim Já com dedos pra te apontar Foi embora sem ter pedras pra lançar Pois o mestre dos mestres, Senhor A faixa da lei, Ele atravessou E os teus pecados Jesus Returbou Os acusadores estão preparados Perdendo o seu tempo que é do sacrado Em frente a Jesus Falando dos teus pecados Mas eles preferem ter uma surpresa Jesus tão tranquilo escrevendo na areia Tão mante, tão sábio Com a resposta já escrita lá Que não tem pecado que atirar Primeira pedra Enquanto vocês julgam Estou abraçando ela Na areia Eu escrevi Uma nova história pra você E se o mundo Já te condenou Eu estou aqui Pra perdoar você Se o mundo te condena pelo que passou Eles se esqueceram que eu sou o escritor A tua história não vai terminar assim Isso é só uma vírgula, pode seguir Não deixe agora o teu semblante se entristecer Acredite, eu não vejo como o homem vê Faço da areia páginas pra escrever Uma nova história Hoje pra você Quem pensava ser esse teu fim Já com dedos pra te apontar Foi embora sem ter pedras Pra lançar Pois o Mestre dos Mestres Senhor A faixa da lei Ele atravessou E os teus pecados E os teus pecados Perdoou Quem pensava ser esse teu fim Já com dedos pra te apontar Foi embora sem ter pedras Pra lançar Pois o Mestre dos Mestres Senhor Pois o Mestre dos Mestres Senhor A faixa da lei Ele atravessou E os teus pecados Jesus perdoou E os teus pecados Jesus perdoou E os teus pecados Jesus perdoou E os teus pecados Por que o Mestre dos Mestres Senhor Amém A CIDADE NO BRASIL